Não, depois que vocês falaram, eu falei, porra, é verdade. Não, ninguém botou. Acho que o Mikael, não, o Mikael não botou também. Zero, hein? Todo mundo zero até agora. Olha lá, agora sim, pô. Pinóquio, From Hell. Pô, esse jogo vai ser bom, hein? Aí, galera do Soulslike, vamos, hein? É nossa hora, é nossa hora. Olha o Geppetto. Geppetto Puppet. Vou falar de Geppetto, galera, na Netflix tem o filme do Pinóquio, do Guilherme Doutoro. Isso é Vibe Bloodborne, tá? Que me desculpem a galera aí que não jogou Bloodborne, mas aquele início ali era Vibe Bloodborne, agora já não é mais, agora já sumiu. E é uma Vibe Tenebrosa, o filme do Pinóquio, do Guilherme Doutoro, muito bom, tá? Cara, eu não sei você, mas eu adoro quando pega conto infantil e transforma em terror, em coisa mais séria. Cara, a grande maioria dos contos infantis, a origem deles é tenebrosa, em todas elas são... Ele era terror, virou um negócio fofinho e virou terror agora de novo. Olha isso! Tamanho no cara. Não, o design... Tá muito Dark Souls, realmente, né? Tá muito a pegada da Front, tá bonito. Ele tá um pouquinho de Vibe Bioshock também. Também tem um pouco de Vibe Bioshock, realmente. Tá maneiro. Eu gostei que tudo que a gente já viu das gameplays, ele vai ter um braço que ele vai modificando. E cada braço parece que vai ter um elemento diferente. E isso é muito legal. Legal. Bom, o Mondoni. E o... Olha o Rei aí. Não, tá muito bonito. E o Angle Paz, hein? Galera, a gente tem que tirar a música, tá bom? Explicando pra vocês aí, pra audiência, porque senão a gente toma copyright. Aqui, a gente toma copyright, tá bom? Senão a gente morre. Tem que tirar a música, não tem jeito. A gente morre. Pois é. Eu vou morrer. Mas tá muito legal, hein? Mas tá bonito o jogo, ó. O cara batendo aí neles. Eu queria ver um gameplay cru. Mas assim, já tem data de lançamento? Já tem gameplay cru, de meia hora. Ah, é? Tem, tá disponível. Queria ver mais de novo. Mas agora mostrando... Filipe Vieira falou Game Pass, sim. Game Pass Day One. Tá confirmado. Game Pass Day One. Faltou, bora. Mais gameplay. Setembro de 19. Vai ter as... Setembro de 19. Cara, setembro... Que você acessa 72 horas antes. Esse boneco não parece aquele Timothy? Oh, play demo não. Parece Timothy. Ih, demo. Demo agora. Oh, lua. Não consigo fazer. Não, consegue. Tem um Play 4 lá no Airbnb. Boa. E tem um Play 4 aí, ó. Não consigo gravar, mas beleza. A gente está lá. Saber.